Melhorar a circulação das pernas e a qualidade do retorno venoso é um fator chave para evitar o desenvolvimento de varizes ou para reduzir seu impacto se elas já estiverem presentes. Uma circulação sanguínea defeituosa nas pernas pode ter como desencadente a diabetes, problemas cardíacos, obesidade ou complicações circulatórias ou genéticas. Tanto se já tivemos problemas circulatórios ou não, é recomendável seguir essas dicas simples que vou sugerir agora. Aproveite e já se inscreva no canal para não perder os nossos vídeos sobre medicina natural e saúde. Ter varizes ou sentir câimbras constantes nas pernas, além do inchaço, é sem dúvida o primeiro indicador de que nossa circulação sanguínea não está tão boa quanto deveria. Porém, também é comum que nosso corpo ofereça outras pistas mais gerais, que valem a pena destacarmos na consulta médica. Vamos ver agora a forma como podemos melhorar a qualidade da circulação nas pernas. 7 mudanças para melhorar a circulação nas pernas Estimular a circulação com babosa Esse remédio, além de favorecer a circulação nas pernas, nos proporcionará descanso, frescor e aliviará inclusive a sensação de peso nas pernas e o formigamento. Congele uma folha da planta de babosa. Lave as pernas e sente uma cadeira de forma confortável. Depois, com a ajuda de uma faca, corte um pedaço das folhas de babosa congelada. Passe esse pedacinho de babosa nas pernas, fazendo movimentos ascendentes, ou seja, dos tornozelos até os joelhos. Infusão de espinheiro branco O espinheiro branco é a planta mais utilizada na medicina natural para regular a circulação e reduzir a hipertensão. Se nos acostumarmos a tomar essa infusão entre 4 e 5 dias por semana, nos beneficiaremos dos seus ácidos triterpênicos, seus flavonoides e polifenóis. Além disso, por ser muito rica em taninos, flavonoides e pectinas, atua como relaxante e como um bom depurador do nosso organismo para evitar a retenção de líquidos. Como advertência, vale dizer que nunca devemos aceder à dose de 1 grama por dia dessa planta em infusão. Ainda, se estivermos tomando algum medicamento para o coração, é melhor consultar o médico antes de usar esse remédio natural. Exercícios regulares em casa e no trabalho. Nem sempre temos tempo de frequentar uma academia. Às vezes, as ocupações são muitas e o tempo para os exercícios é muito reduzido. Pode ser, inclusive, que você pense que por estar o dia todo em pé, já fez o exercício suficiente. Porém, o que nosso corpo precisa é de movimentos aeróbicos, uma rotina que favoreça a oxigenação do sangue e o bombeamento regular do coração. Por isso, não deixe de aproveitar qualquer instante para cumprir com esses requisitos. Levante a cada meia hora e ande um pouco. Se passar muitas horas sentados, faça uso de um dispositivo móvel para repousar os pés, com o qual possa fazer pequenos exercícios. Escolha sempre as escadas em vez de elevador. Se possível, opte por fazer suas tarefas a pé, em vez de usar o carro. Procure tempo ao longo do dia para sair para caminhar a passos rápidos, pelo menos por 20 minutos. Escolha alimentos ricos em potássio. Os alimentos ricos em potássio favorecem a circulação sanguínea e combatem a retenção de líquidos. Alguns alimentos que não podem faltar na sua dieta são Bananas, semente de girassol, abóbora, de gergelim, de linhaça ou de chia, abacate, algas, cacau puro em pó, rabanetes, brócolis, cenouras, tomates e abóboras. Durma com as pernas mais altas Uma sugestão ideal que você deve experimentar hoje mesmo é dormir com as pernas levemente mais levantadas em relação à sua cabeça. Para isso, não é preciso mudar de cama e nem incomodar seu parceiro. Basta colocar algumas almofadas debaixo das pernas. Desse modo, melhorará também o retorno venoso e você se levantará pela manhã com as pernas leves e descansadas. Suco de laranja e cenoura no café da manhã Assim que acordar, lembre-se de preparar esse suco natural à base de laranja e cenoura. Se adicionar uma pitadinha de gengibre ralado, conseguirá um remédio fabuloso para estimular sua circulação sanguínea e cuidar do seu coração. Drenagem linfática manual com óleo de alecrim Você mesmo poderá fazer essa massagem ou pedir a um bom fisioterapeuta ou massagista que faça esse tipo de terapia. Com ela, conseguirá eliminar o excesso de líquidos que se acumula e melhorará a circulação nas pernas. Para concluir, assim como você pode ver, essas propostas são fáceis de cumprir. Porém, lembre-se, procure sempre seu médico para que, em primeiro lugar, ele faça uma avaliação sobre a causa de uma possível má circulação nas pernas. Depois, esses simples remédios naturais serão, sem dúvida, seus aliados cotidianos. Espero que tenha gostado de mais esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.